Miguel, vem me ajudar a arrumar aqui Para a gente ir atrás do seu pai logo Eu já falei para você Que não quero menino preguiçoso aqui em casa Ai mãe, eu só queria brincar um pouco Antes de arrancar a mandioca Todo dia é isso menino Você inventa alguma coisa para não ir O seu irmão vai de madrugada ajudar seu pai Ai a senhora me irrita demais Me respeite Eu sou sua mãe Tomara que o Ticuã Te leve ou a curupira Ai que paciência Curupira Ticuã nem existe Tomara que a curupira leve ele Miguel Meu filho Miguel 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 Onde você está Miguel Miguel Onde você está Miguel Onde você está Miguel Meu filho Miga Miga Fique Amiga Lula Fique Para a anúncia Que calunte Para o Anúncia Que calunte Onde eu Legenda Adriana Zanotto